que recomenda ao Governo urgência no desastreamento da Ria de Aveiro. A Ria de Aveiro, como já aqui foi referido, comporta uma diversidade biológica muito rica, própria dos sistemas estuarinos. Nela já foram identificadas centenas de espécies de invertebrados bentónicos, incluindo moluscos e antrópodos, e também muitas espécies de peixes e aves, entre outras espécies. Estancar, por isso, a perda da biodiversidade, que é vaciladora ao nível mundial, é um compromisso que todas as sociedades devem assumir. Para o efeito, a Convenção sobre a Diversidade Biológica, assinada na Cimeira do Rio, em 1992, foi de extrema importância, mas fundamentais são todas as ações que se tomam ao nível regional e local para garantir a preservação e a salvaguarda das espécies e dos ecossistemas. Ocorre que o assoreamento a que se encontra sujeito à Ria de Aveiro é justamente uma clara ameaça à sua biodiversidade, criando designadamente condições muito desfavoráveis à vida e à reprodução de várias espécies. Esse assoreamento, que se tem vindo a agravar, tem também repercussões sociais e económicas muito sentidas pelas populações locais, em particular as ribeirinhas, na medida em que dificulta ou impede a atividade pescatória e a apanha de espécies bentónicas e também porque gera, em algumas circunstâncias, inundações nos terrenos agrícolas limítrofes, destruindo culturas e salinizando os campos com prejuízos muito acentuados para os pequenos agricultores. Mais, o assoreamento gera igualmente dificuldades à navegabilidade, afetando nomeadamente o turismo e os desportos náuticos por dificuldade de circulação de embarcações, incluindo os famosos molisseiros. O assoreamento da Ria de Aveiro prejudica o desenvolvimento sustentável da região, afetando negativamente as suas vertentes ambientais, sociais e económicas. É por isso, por todos, reconhecida a urgência do desassoreamento da Ria. Ele foi já há muitas vezes prometido, mas a verdade é que a última ação de desassoreamento foi feita há mais de 20 anos e nestas duas décadas a falta de intervenção e de manutenção devolveu o problema à Ria e fomentou o seu agravamento. As dragagens estiveram previstas no âmbito do programa Polis, Ria de Aveiro, mas nunca chegaram a acontecer. O atual Ministério do Ambiente, pela boca mesmo do Sr. Ministro, já assumiu publicamente o compromisso de avançar com as dragagens, recorrendo para o efeito a fundos europeus no âmbito do programa operacional de sustentabilidade e eficiência do uso de recursos, com uma previsibilidade financeira de 25 milhões de euros. Ora, Sras. e Srs. Deputados, perante estes factos, o PEV entende que a Assembleia da República deve continuar a acompanhar a questão, como tem feito, mas deve neste momento ir mais além e pressionar o Governo a agir urgentemente para que sejam tomadas todas as diligências que gerem o efetivo desassoreamento da Ria de Aveiro. É por isso, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, que os Verdes, muito em concreto, propõem duas coisas. Recomendar ao Governo que tome todos os procedimentos que garantam o desassoreamento da Ria de Aveiro, com caráter de urgência e auscultando as entidades, associações e comunidades locais. Segundo, determinar o aproveitamento das areias retiradas no âmbito desse desassoreamento, tendo sempre em conta as características dessa areia, para intervenções de consolidação do litoral. Muito obrigada, Sr. Presidente. Obrigada. Obrigada, Sr. Presidente. Eu acho que é a litoral. Obrigada.